Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai, hoje com a companhia muito ilustre da Margarete. A Margarete está aqui hoje junto comigo para a gente falar sobre um assunto fundamental, a questão dos refugiados no Brasil contemporâneo. Bom pessoal, esse tema é muito importante e já apareceu na redação do Enem com outra pegada, há alguns anos, quando ele tratou da questão do movimento migratório no Brasil no século XXI. É importante que a gente perceba que hoje no nosso país a gente ainda tem um intenso movimento migratório, o que muda de certa forma é de quais países a galera tem vindo hoje para o Brasil. Bom, antigamente a gente tinha muita gente que vinha de países da própria América do Sul e da América Central principalmente, buscando melhores condições de vida. Era comum no Brasil, por exemplo, que a gente tivesse um grande fluxo de pessoas vindas do Haiti, da Bolívia e de outros locais relativamente próximos. O objetivo anteriormente era principalmente buscar melhores condições de vida. Hoje o nosso fluxo tem muita entrada de pessoas, por exemplo, da Venezuela, pessoas da Síria e pessoas que literalmente são refugiadas e que muitas vezes vêm para o Brasil buscando uma nova possibilidade de vida. É muito relevante que a gente perceba que no Brasil como um todo, a gente ainda tem muita dificuldade para receber essas pessoas, o que faz com que a gente tenha uma tese muito clara para esse tema. A nossa tese é de que a questão dos refugiados no Brasil é extremamente preocupante. Para defender essa tese, você pode citar algumas das várias situações que esses indivíduos têm passado quando eles chegam aqui no nosso país. Uma delas, é muito comum que essas pessoas tenham dificuldade, por exemplo, de conseguir um lugar para morar, para ter uma sobrevivência minimamente confortável nas grandes cidades brasileiras. Há muitos problemas relacionados também à questão da falta de emprego, que é muito comum. Muitas das vezes as pessoas já tratam com um pouco de preconceito somente pelo fato de ser pessoas estrangeiras e principalmente os estrangeiros que vêm de países subdenvolvidos, eles sofrem ainda mais desse grande problema. A gente tem também a possibilidade de vinda de doenças de outros países para o Brasil, porque muitas das vezes esses estrangeiros, eles trazem sim novas doenças junto com os outros problemas causados pela vinda indiscriminada dessas pessoas. E é interessante que a gente perceba que o governo dá muito pouco apoio para esses indivíduos. Consequentemente, a gente discute muito pouco sobre o tema, essas pessoas sofrem ainda com atos de xenofobia, que são muito comuns no nosso país, e que como um todo, geram um problema ainda maior para esses indivíduos. Todos esses argumentos que eu mencionei para vocês, você pode colocar no seu texto, deixando claro que com todas as situações que envolvem esses refugiados, o nosso país passa por uma grande dificuldade nesse sentido. Claro, sempre que a gente tem um problema, a gente precisa de quê? Proposta de intervenção. Como solucionar alguns aspectos importantes relacionados a esse tema? Pensando na pegada Enem, o mais importante é que você não tente, por exemplo, impedir a chegada dessa galera aqui no país. Não, eles podem entrar, sim, é importante inclusive que essas pessoas sejam bem recebidas. Pensando num ponto de vista mais global, é possível, por exemplo, que o brasileiro em algum momento tenha que ser recebido em outros locais. Então, exatamente por isso, é fundamental que as pessoas de outros países sejam muito bem-vindas. Uma possível proposta para nós é que o governo haja de uma maneira mais efetiva, tentando auxiliar na procura por emprego. O Ministério do Trabalho, especificamente, pode auxiliar usando as habilidades que esses indivíduos possam, porventura, ter, auxiliando para que eles consigam o emprego adequado. Verificando currículos, necessidades, habilidades desses cidadãos, para que eles possam ser inseridos no país. É importante também que o governo federal faça estratégias, campanhas, de redução do preconceito em relação a esses indivíduos. É muito importante que o brasileiro perceba, por exemplo, que o indivíduo que está chegando aqui no país, não necessariamente é alguém que vai tirar o emprego do brasileiro. Mas sim, alguém que está buscando trabalho, condições de trabalho, de acordo com as habilidades que ele tem, e que muitas vezes ele construiu em outro país, e em áreas que, frequentemente, nós temos demanda do Brasil como um todo. Isso é uma coisa também muito relevante. Outra estratégia fundamental para nós, é que haja, por exemplo, a tentativa por parte de ONGs, das prefeituras, para tentar encaixar essas pessoas em condições básicas de sobrevivência, oferecendo doação de alimentação, oferecendo local para que essas pessoas possam ser inseridas, ser colocadas com o mínimo de conforto, e fazendo com que a situação desses indivíduos melhore no país como um todo. Beleza, pessoal? Para mais temas, dúvidas e sugestões, entre em contato comigo pelos comentários, entre em contato comigo pelo meu Instagram, Aprendi Com Papai. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, e a gente vai conversando até o Enem. Beleza, pessoal? Falou? Um abraço. Margarete também despede de vocês. Um abraço para vocês. Valeu. Tchau, tchau.